Maílson Bom senso e descrição são marcas de Maílson Que leva a sério seu relacionamento pessoal e profissional Tem sucesso e alcança suas metas e objetivos Competente e age com praticidade, pois trabalha em equipe Assim ambos crescem e se destacam É do tipo que se desenvolve, evolui, amadurece Suporta melhor a pressão física e mental do que a maioria das pessoas Sujeito que honra seu nome, tornando-o em seu legado Ungido e abençoado, esse é Maílson